Imaginem vocês comigo por um momento um eixo real, um eixo que nós utilizamos para representar números. Aqueles famosos eixos que a gente está careca de ver por aí, que tem números desde os negativos até os positivos, orientado no sentido positivo, com o zero fazendo, às vezes, de elemento de fronteira entre o mundo dos negativos e o mundo dos positivos. Imaginem comigo que eu quero representar os números inteiros que se estendem desde o menos 1 até o 2. Observem, eu quero só os números inteiros e quero constituir a partir desses números um conjunto. Muito simples, vocês dirão. Os números inteiros que se estendem desde o menos 1 até o 2 são especificamente o menos 1, o zero, o 1 e o 2. O problema é quando eu resolvo tirar da jogada a palavra inteiros. E peço a vocês que representem todos os números, todos os números desde o menos 1 até o 2. Mais ainda, peço a vocês que decidam se o menos 1 vai pertencer a este conjunto ou não, em outras palavras. Se ele estará ali simplesmente para dizer quem é o primeiro dos números que nos interessa ou se o primeiro número que nos interessa será um pouquinho maior que ele. Vale a mesma regra para o 2. Será que o 2 será o meu último número? Ou será que o último número será o último número menor que 2? Vocês acabaram de se dar conta do inferno que a gente vive numa situação como essa. A gente não sabe dizer quantos são os números entre menos 1 e 2. Simplesmente porque eles são infinitos. Não existe nenhuma possibilidade de a gente enumerar todos os números que existem neste trecho do nosso eixo original. Eis que para isso surge o estudo dos intervalos. Essa é a situação perfeita para que um intervalo entre na jogada e contribua com a nossa sanidade mental. A gente vai a partir de agora poder dizer onde o intervalo começa, onde o intervalo termina e fica presumido que a pessoa que lê compreende que nós estamos falando de uma quantidade normalmente muito grande de números, tão grande que nós seríamos incapazes de identificar todos eles. Quando a gente representa intervalos, a gente normalmente usa uma de três notações. Existe uma notação chamada de gráfica, uma notação chamada de intervalo e uma terceira notação chamada de conjunto. A notação gráfica é talvez a mais famosa para representar o intervalo, foi a que eu usei no meu primeiro exemplo. Nesse caso, nós estamos falando de um intervalo de números que começa em um certo número que eu chamei de A e termina em um certo número que eu chamei de B. Agora, vocês observem com carinho, tanto o A quanto o B nessa representação estão pintados, são bolinhas penduradas nas extremidades do intervalo e que eu decidi pintar. Isso se traduz na notação de intervalo que vem em seguida em intervalos chamados de fechados. Estamos falando aqui de um intervalo com dois limites laterais chamado de intervalo fechado nessas circunstâncias. Os colchetes que vocês estão vendo aqui são a representação visual usando a notação de intervalo equivalente àquelas bolinhas pintadas das extremidades da minha representação gráfica. Ou seja, fique sabendo desde já, quando for colchete é intervalo fechado e isso significa que os extremos do intervalo pertencem a ele. Ou seja, tanto o número A quanto o número B pertencem ao intervalo. É verdade dizer, nesse caso, que A pertence ao intervalo destacado e B também. A terceira e última anotação é a anotação de conjunto. É a anotação que confunde um pouco mais as pessoas. Em que eu digo para vocês assim, estou falando de um certo X que está entre A e B. Essa é a primeira maneira, a maneira decorada na base da gambiarra da gente jamais errar isso aqui. Coloca o X no meio, as duas extremidades do teu intervalo nas pontas, o A e o B. Pinta dois biquinhos para a esquerda, como vocês estão vendo aqui, sempre menor. E inclui a igualdade se o intervalo for fechado. Nesse caso, o intervalo é duplamente fechado. Vocês vejam que o resultado é X entre A e B. A menor que X, menor que B. O que, na verdade, compreende duas sentenças consolidadas em apenas uma. Daqui para a direita é bem fácil de enxergar. Estamos falando de valores de X que são menores ou iguais a B, conforme está destacado ali em cima no intervalo na sua versão gráfica. De fato, nós estamos falando de números que estão do B para a esquerda. Agora, observa a outra ponta. Está escrito A menor ou igual a X. Se eu ler isso aqui de trás para frente, eu direi que X é maior ou igual a A. Ou seja, estou falando lá na minha anotação original gráfica de valores de X que estão à direita do A. Ao mesmo tempo, portanto, um X para pertencer a este intervalo tem que ser menor ou igual a B e maior ou igual a A. Leia do meio para as pontas para poder facilitar a compreensão dessa terceira anotação. Mas, como eu falei para vocês, se vocês quiserem, de repente, simplesmente um botezinho salva-vidas, fazer isso aqui na base da gambiarra, lembra, quando o intervalo tem dois limites laterais, coloco o X no meio, os dois limites laterais nas pontas e dois biquinhos apontando para a esquerda, para logo em seguida decidir se a igualdade vai ser incluída ou não, dependendo do intervalo fechado ou do intervalo aberto que eu apresento para vocês a partir de agora. Observa que a diferença desse intervalo para o primeiro, simplesmente o fato de que nas extremidades do meu intervalo, eu coloquei duas bolinhas vazadas. Eu não pintei as duas bolinhas. Dessa vez, portanto, tanto o A quanto o B são simplesmente sinalizadores de início e fim do meu intervalo. Eu estou dizendo onde o intervalo começa, eu estou dizendo onde o intervalo termina, mas eu não estou afirmando, olha, toma muito cuidado com isso, que o A e o B pertencem ao meu intervalo. Aliás, eles não pertencem ao intervalo nessas condições, nem o A e nem o B, certo? Essa é a primeira coisa que tem que ficar bem clara. Quando eu representar esse intervalo usando a notação específica de intervalo, eu vou usar parênteses. Alguns de vocês podem ter aprendido no passado, e é perfeitamente legítimo se isso aconteceu, também usar essa representação aqui com colchetes voltados para fora. Nessas condições, o intervalo aberto de A até B seria representado usando esses colchetes voltados para o exterior, voltados para fora. Faz muito tempo que eu não vejo isso aparecer em prova. O mais comum hoje em dia disparado é a notação de intervalo aberto, ser representada usando parênteses. Embora isso dê, de certa forma, alguma confusão com a representação de um par ordenado, de um par que representa um ponto do plano cartesiano, a gente vai falar mais a respeito disso um pouquinho mais adiante no momento oportuno. E se for notação de conjunto, lembra, X no meio, A e B nas pontas, dois biquinhos para a esquerda, dessa vez nenhuma igualdade participa, porque afinal de contas, como vocês estão vendo aqui, o intervalo é aberto e nem o A nem o B pertencem ao intervalo. Eles só estão indicando onde o intervalo começa e onde o intervalo termina nessas condições. Eu posso também fazer combinações entre aberto e fechado quando o meu intervalo tiver dois limites laterais. Olha esse exemplo, o famoso intervalo fechado à esquerda. Ele é fechado em A, ele é aberto em B, ou seja, A pertence ao intervalo, mas B não. Na notação de intervalo, nós colocaremos o colchete apenas no A, o parêntese no B. E na notação de conjunto, X no meio, A e B nas pontas, dois biquinhos para a esquerda, a igualdade incluída apenas no sinal de menor da esquerda relacionado, portanto, ao extremo esquerdo do intervalo ao valor de A. E, é claro, eu também posso ter o intervalo fechado à direita, aberto em A, fechado em B, significa parêntese em A, colchete em B, X no meio, dois biquinhos para as pontas, menor ou igual apenas no B. Barbado, tudo sossegado até aqui, tenho certeza. Existem também intervalos que só têm um limite lateral. os famosos intervalos infinitos. Esse, por exemplo, é um intervalo com um único limite lateral à esquerda. E nessas condições, nós estaríamos dizendo para quem nos lê, estou interessado apenas em valores de X, que são maiores ou iguais. Repara, intervalo fechado, maiores ou iguais. A. Na notação de intervalo, nós vamos colocar o A com o colchete tradicional, associado a intervalo fechado. E diremos que estamos interessados dessa vez em um intervalo que se estende até os confins do infinito. E não esquece, pelo amor de Deus, infinito sempre aberto. Jamais feche um intervalo infinito. Porque ao fechar um intervalo infinito, você estaria insinuando algo sobrenatural. Você estaria dizendo, em outras palavras, que foi até o infinito e ao chegar lá, o incluiu. O infinito não é um número, o infinito é um conceito, é uma ideia, ele não é alcançável. E em função disso, na matemática, se usa essa notação, essa convenção de que o infinito é sempre um intervalo aberto. Se eu usar a representação de conjunto, mais fácil ainda. Eu vou dizer simplesmente que o meu X tem que ser maior ou igual a A. E mais nada, simplesmente maior ou igual a A, conforme a gente vê na representação gráfica lá em cima. Próximo exemplo, a única diferença do anterior para esse, é que agora eu resolvi abrir o intervalo correspondente I. Se eu abrir, eu vou dizer que o meu intervalo, a notação de intervalo vai de A aberto, ou seja, A associado a parênteses, até mais infinito. E dessa vez eu estou interessado exclusivamente em valores de X, que são maiores que A. É claro, dessa vez eu estou falando, nesse exemplo e no anterior, de intervalos limitados à esquerda. Eu também posso ter intervalos limitados à direita. Ou seja, este número A pode não ser o primeiro número que me interessa, pode eventualmente ser o último. E nessas condições vocês dirão que estão diante de um intervalo que vem desde os confins do menos infinito até o A. Fechado? Por isso, o colchete, ou ainda valores de X menores ou iguais. Ah, muito bem. Para finalizar o oitavo e último exemplo de intervalos, intervalo aberto dessa vez, como vocês estão vendo, limitado exclusivamente à direita. Estamos falando de valores que vão de menos infinito até A, menos infinito sempre aberto, conforme a nossa convenção. E o A, dessa vez, associado a parênteses. Podemos também dizer que o X é simplesmente menor que A. Então, vocês vejam, nós temos quatro situações combinando os intervalos duplamente limitados entre si, como abertos ou fechados, e outras quatro situações quando os intervalos têm apenas um limite lateral. A.